Um domingo cheio de clássicos, Nicásio voltou para o boiadeiro, entregou para o Thiago Humberto, levou para o pé esquerdo, o Marcelo Lomba tocou e a bola entrou! Gol! Thiago Humberto! Doceira! Thiago Humberto para levantar o torcedor no PV, Nicásio para o boiadeiro, posição legal para o Thiago Humberto, a gente vai rever já já, recebeu, dominou, teve espaço, o Marcelo Lomba tocou, ela caprichosa tocou na trava e entrou! Gol do Thiago Humberto! Vai subir o volume no PV, você curte por todos os ângulos, um para o Ceará, zero para o Bahia, pode marcar para ele, Thiago Humberto! E o Ceará na vantagem, ainda tenta, ainda de fundo, vem cruzamento, botou para a área, subiu para tocar de cabeça, também colocado o Diego da FD, o Jones foi quem tocou de cabeça o Diego fez uma boa defesa! Aí o lance mais uma vez para você curtir, ó, subiu muito, hein, dentro da área, já passou pelo Fabrício, linha de fundo, o lance é bom, cruzou, bate e repate em cima do Júnior, a bola acaba indo para fora! O Vicente tentou tirar, a bola explodiu no Júnior, e acabou indo para fora, que negócio, hein, o Júnior, nem na sorte a bola está conseguindo entrar, você vai ver o lance mais uma vez, ó! Olha como explode, posição legal, levou na esquerda, bateu para o gol, o Diego! O Eusébio deu condição, o Júnior tentou, você está vendo, ó, lá em cima, posição legal, estava certo, Eric Baneira, e uma grande defesa do goleiro, o Diego botando para escanteio! É bonito a gente ver esse louco, o Lulinha, posição legal, partiu para cima do Kleber, deu um tapa na bola, ela passou à esquerda! Se desespera o Lulinha! Mas tem motivos, olha só, ele cortou para o meio, deu um tapa consciente, ela tirou tinta da trave do goleiro, o Diego! E aquele drible lá do Vicente, que eu falei há pouco, né, o drible bonito para cima do Marcos, e a conclusão da jogada! Está livre o Lulinha do outro lado, bola para o Lulinha, chegou o Lulinha, lá viu o Bahia, cruzamento fechadinho! Não tinha ninguém, o Júnior chegou atrasado! E eu acho que tinha impedimento, é para ver de novo, mas a posição do Lulinha, vamos ver! Não tinha não, estava bem atrás, ilusão de ódio, que a minha posição aqui na cabine me enganou, mas faltou exatamente o Júnior! Na ponta, lá vem o time do Bahia, cruzamento para o Júnior, passou o Júnior, bateu o Diego, pegou duas vezes! Ouça só o torcedor do Ceará! Espetacular a defesa do goleiro Diego, fantástica defesa! Contra-ataque, contra-ataque é com ele, olha como ele partiu na frente! Lindo lance, é para fazer o golaço, Felipe Azevedo do outro lado, rolou para o Felipe! E aí, gol! Filipe Azevedo do Ceará! E eu falava, contra-ataque é com ele, botou na frente, para pegar o Oswaldo edifício, 100 metros rasos para ele! E aí, o toque perfeito para o Felipe Azevedo, bota para o fundo no gol, 2 para o Ceará, 0 para o Bahia! Para você curtir, um contra-ataque mortal! Puxado pelo Oswaldo, concluído pelo Felipe Azevedo, 2 a 0 o Ceará, levou para o pé direito, bateu no cantinho, na trave! E aí, mais uma vez, o lance do Nicasio, é o bola tocando na trave direita do goleiro Azevedo, se enroscou, passou, conduziu, Lulia chegou forte! Pelo jeito, vai mandar mesmo para a meta do goleiro Thiago, Edmilson, bateu! Gol! Gol, Edmilson, do Ceará! Não tinha ninguém na área, então ele resolve, deu um tapa bonito, com efeito, o goleiro Thiago ficou estático! O terceiro do Ceará, gol do Edmilson, 3 para o Ceará, 0 para a equipe do Bahia!